O Assembleia em Foco está no ar. Você acompanha agora as notícias desta quinta-feira, dia 26 de outubro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Edson Ferreira, do PSD, apresentou requerimento solicitando uma audiência pública para discutir a atual situação do Rio Gurgueia. Com a pena, com muita tristeza, nós estamos vendo o rio morrer ano a ano. Então hoje, este ano de 2017, como nunca, nós estamos vendo trechos do rio de 20, 30 quilômetros que não tem mais água. Quer dizer, deixou de ser um rio permanente, um rio perene, para ser um rio temporário. Então um rio que tem uma grande importância para o sul do estado do Biauí, um grande potencial hídrico. Então é lamentável, por isso nós estamos chamando a atenção das autoridades. Vamos convocar, marcamos essa audiência pública, essa difícil sua data. Isso é uma maneira de alertar, vamos alertar a sociedade, as autoridades, que um recurso natural de extrema importância, que é o Rio Gurgueia, está morrendo. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. Na reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, realizada nesta quinta-feira, em pauta apenas a mensagem do governo do estado com o refis e com o aumento da alíquota de ICMS dos segmentos do fumo, comunicação e combustível. O relator, deputado Fernando Monteiro, garantiu que a matéria é constitucional. Nós aqui na comissão nos restringimos exclusivamente a votar à constitucionalidade. Nós não entramos no mérito da questão. O mérito deste projeto vai ser discutido nas outras comissões. E aqui chegamos a um bom tempo com a finalização da votação, que foi a conclusão de que esse projeto é constitucional. Ele é constitucional e como tal deve ter a sua tramitação normal. Já o deputado João Dideus, líder do governo na Assembleia Legislativa, disse que o debate foi salutar e destacou a importância da matéria para o equilíbrio financeiro e fiscal do estado. Essa matéria só foi votada do ponto de vista da constitucionalidade aqui na Comissão de Constituição e Justiça. E, logicamente, prevalecendo o resultado final à vontade da maioria. De forma que essa matéria agora vai para a Comissão de Finanças, depois vai para o plenário, acredito que ainda na próxima semana. A matéria trata de um refiz. O que é um refiz? É um processo de abertura para a renegociação das dívidas que as pessoas, de um modo geral, jurídicas ou físicas, têm para com o estado. O deputado Evaldo Gomes, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, destacou a importância dos debates sobre esta matéria na comissão. Eu fiz todo um esforço para que a classe empresarial pudesse chegar num consenso com o governador. O governador recuou em alguns pontos, porque, inclusive, tirou o aumento de ICMS para a gasolina. Eu acho que houve um avanço. Então, para quem imaginava que o projeto seria votado apenas em uma reunião, foi votado em quatro reuniões, depois de muito debate, depois de muita discussão. Então, estou muito tranquilo quanto a isso. O projeto agora vai para a Comissão de Finanças. Esse projeto voltará a ser discutido na Comissão de Finanças. Logo após, a Comissão de Finanças será discutida e votada na Comissão de Finanças, depois será discutida e votada em plenário. O Assembleia de Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação, acompanhando outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, na TV Assembleia e também nas TVs a cabo NET, pelo canal 7, Sky HD, pelo canal 316.1, além da nossa rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O Legislativo do Biauí O Legislativo do Bца